Hora de Rainha das Noivas aqui no programa e quando a gente fala em Rainha das Noivas não tem como a gente não pensar na tradição que a Rainha das Noivas tem aqui no Rio Grande do Sul para deixar nossa casa cada vez mais gostosa e mais aconchegante eu estou falando da Rainha das Noivas que tem uma loja conceito agora na 24 de outubro esquina com a Quintino Bocaiúva que é uma esquina assim ó que tem coisas maravilhosas e hoje a Rainha me mandou um produto que eu sei que vocês procuram muito na loja que são as capas de cadeiras gente essas capas de cadeiras são em malha elas ficam perfeitamente ajustadas então tu olha tu não diz que é uma capa tu tem a impressão que tu forrou a cadeira então para quem precisa forrar as suas cadeiras ou então quer colocar para proteger essas capas chegaram chegaram em várias padronagens lisas estampadas enfim aquilo que você achar que combina melhor com a sua decoração e elas são 32,90 isso aqui quando chega na Rainha gente é uma corrida então quem está precisando é só ligar para a Rainha mandar reservar para poder escolher não é entre tantas cores outro item que a Rainha me mandou e que eu acho que faz muita diferença numa casa porque a gente às vezes muda uma decoração numa casa somente com almofada não é a almofada ela é um item de decoração que faz toda a diferença e a Rainha tem capas de almofadas de vários tecidos desde o veludo, chenille, aqua blocking enfim muitos tecidos e eu separei este conjunto para mostrar para vocês ó que é um composê super chique em prata tem almofada de vinho e a almofada normal elas custam a partir de 22 reais tá outro composê que eu achei lindo foi esse rosa aqui olha que lindo gente tem o veludo com o conjunto do listrado e o arabesco, olha que bacana então são muitas cores chiques tá que é difícil a gente encontrar capas de almofada assim chiques, mais refinadas que não sejam em lojas especializadas em tecidos para decoração não é mas a Rainha das Noivas tem a partir de 32 reais então dá aquele up na tua decoração porque a Rainha das Noivas tem tudo para isso dá uma chegadinha na Loja Conceito que a Loja Conceito é incrível e a gente sai de lá apaixonada com apenas muito pouco a gente consegue dar um up na nossa decoração